Nossa, 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 que gata, ei, 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 ô, com todo o respeito aí, mas você é mais linda que um gol aos 45 de segundo tempo, hein, nossa, deixa pra mim, deixa pra mim, aqui não, pô, aqui não, vai, vai, ó, nossa, ei, Cintia, tu não é árbitra, mas dita todas as regras do meu coração, ei, calma, 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 se tu não me quer, é só me dar o cartão vermelho e me expulsar da tua vida, Fecha, 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 nossa, gata, você é o Barça, porque você tá linda demais pra ser real, não, nada a ver, irmão, vamos esperar os guris chegar, ô, perdeu, pagou a coca, hein, tá, não, beleza, beleza, nossa, beleza, é o que tá passando lá, hein, lá, ó, que isso, gata, hein, gata, eu não sou time de futebol, hein, mas quero botar fogo na nossa relação, hein, Boa, 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 essa foi boa, foi me olhando, ficou assim, foi, 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 well, marble,예요, nossa, ei, gata, se tu me der uma chance, a gente forma o império do amor melhor que o ataque do Adriano Imperador e o Wagner Love, É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara, é impressionante, vocês não me deixam em paz. Rapaz, tô cansado de meter gol, hein Ah, provar aqui é fácil, hein, pô Ei, gatinha Só existem duas coisas perfeitas na minha vida A campanha invicta do meu time e você Não, pô Ei, mas jogou aonde, que marra? Você tem que conversar com a pessoa Tem que ter intimidade, não é assim, pedindo Tira, zaga Nossa Ei, gata, ei Conhece aquele jogador do Roma, da Itália O Totti Totti querendo Nossa, gata Eu não sou o Neymar, mas eu tô caidinho por você Ai, que vergonha Ô, gata Ei, gata Aluguei um filme pra gente assistir juntinho hoje Pelé Eterno Segundo Nossa Ei, gata Não é a liderança do campeonato Mas eu te desejo todos os dias, hein Tá de parabéns Empolgante Nossa Nossa Ei, gata Pô Eu queria que tu fosse gandula, hein Que só assim Pra tu me dar bola Ei, faltou, hein, moleiro Faltou, hein, porra Ô, gata Gata Ei A única falta grave que eu cometi Foi quando eu bati os olhos em você Que que é isso, legelé Só no miguel Só no miguel Que que é isso, legelé É o que, papai Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein Respeito que pode chegar Aonde Nossa, gata Eu não sou o Neymar Mas eu tô caidinho por você Jogaste Jogaste Jogaste